Oi gente, boa tarde, aí é uma e meia da tarde, eu tô na academia, né gente, de jejum, graças a Deus, sigo no meu foco, no meu objetivo, minha luta é todos os dias contra mim mesma, não tem outra pessoa no meu foco, só é eu mesma, e agradecer muito a Deus por tudo, mais nada. Gente, quando eu tava gorda, né, era muito difícil tá comprando roupa de academia pra mim, porque as roupas de academia, gente, ficava tudo feia, né, banha pulando, gordura pulando pro lado, calcinha caindo, né, descendo pro lado, saindo pra fora, e hoje, gente, a maior dificuldade que eu tenho, me untando na minha meta, no meu foco, com o corpo, né, que eu quero, gente do céu, é ter dinheiro pra comprar essas roupas. Meu Deus do céu, é muito difícil, porque, gente, vou falar um negócio pra vocês, tá, é muito difícil, não é fácil não. Quando a gente tá no nosso corpo legal, né, a dificuldade é muito grande pra ter dinheiro pra comprar uma roupa, gente, e quando a gente tá obesa, a dificuldade é ruim, porque a gente não pode tá usando uma roupa dessa daqui, que fica muito feia, né, gente, fica feia. Dizer que uma pessoa obeso, gorda, é bonito com uma roupa dessa, tá mentindo, né, gente, tá mentindo, por favor. Então, é muito chato. Então, se você tá magra, você não tem dinheiro pra comprar uma roupa dessa. Se você tá gorda, você não tem dinheiro, você não tem condição, né, de vestir umas roupas dessas. Então, você pira o cabeção, né, queria compartilhar isso com vocês, porque é isso que eu sinto, gente, né, esse monte de roupa aqui, ó, tudo com etiqueta aqui, né, não é minha, né, eu tô só olhando, experimentando, vou escolher o que é que eu vou ficar, né, uma roupa, duas roupas só, porque se eu pudesse, eu ficava com todas, todas, gente, todas são lindas, né, e todas ficarem perfeitas no meu corpo, todas ficarem maravilhosas no meu corpo, e eu piro meu cabeção com essas roupas, né, gente, meu Deus do céu. Então, só agradecer a Deus. Isso é uma das satisfações que eu sinto, estando hoje no meu foco, no meu objetivo, porque não é fácil, gente, mas a pior parte que tem é ficar gorda, né, sem poder usar umas roupas dessas, porque a mulher gorda com uma roupa dessa é muito feia, é muito feia. Eu digo isso por experiência, não é bonito de jeito nenhum a mulher gorda com uma roupa dessa. Então, a mulher magra, mais magra, com corpo legal, com uma roupa dessa, fica muito lindo, né, com topzinho, sem ter gordura pulando, sem ter banha pulando pra um lado, é muito bom. Então, minha satisfação aí, gente, beijão. Olha aí, gente, olha aí, né, esse foi um dos conjuntos que eu escolhi pra mim, e olha que coisa linda. E se eu tivesse com as banhas pulando, como é que estaria essa roupa, né, gente? Eu adorei esse conjunto. Ficou muito lindo. Adorei, gosto muito de roupa, sim. Muito. E piro meu cabeção, piro, 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 não é fácil, gente. Gente, uma das coisas que eu mais gosto, né, eu estando na minha meta, no meu foco, no meu jejum, é poder usar uma roupa dessa. Agora, por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque quando eu estava gorda, se eu fosse usar uma roupa dessa daqui, as banhas ficavam pulando, sabe? As banhas pulavam aqui na lateral, as banhas pulavam nas costas. Cadê, meu Deus do céu? Ai, gente. Nas costas, entendeu? Então, as banhas pulavam pra tudo que é lado. E graças a Deus, hoje, estando na minha meta, no meu foco, no meu jejum, as banhas não ficam pulando. E isso é uma das mais... a gratificação que eu sinto no meu processo de estar de jejum e estar no meu foco, no meu objetivo, é poder usar a roupa e não ficar com a banha pulando. Música 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 Música